Opa galera aqui, quem fala é o Calangamers, estamos aqui para mais um vídeo de Minecraft E eu estou passando aqui para ajudar a galera E nesse vídeo, não vai ter uma nova série chamada Minecraft Família Então, não vai ter uma nova série chamada Minecraft Família E isso vai depender Eu vou ter que começar a nova série, Minecraft Família Vai ser uma coisa bem simples, é que nem aquele coisa de coisa Eu vou pegar um mod, que ele chama Yoster Unica É uma bolinha bem, mais ou menos assim Uma bolinha só que redondinha, igual o Cielco aqui, só que redonda Redondinha, você clica lá no chão assim, vai aparecer tudo o que você quiser Vai aparecer se você quer criar uma família Uma família Ou você quer criar uma casa só Então, eu vou fazer isso Aí, o meu talento saiu E eu vou criar isso, pessoal, eu vou criar uma família para mim E essa série, pessoal, vai ser muito legal E vocês gostam Não, só falando aqui Se vocês gostam de Minecraft Que vai ser a nova série de Minecraft Família Você deixa aquele boladaço no gostei E me se inscreve no canal aí KawangamersRD Que vocês me ajudam pra caramba Beleza, galerinha? Então, nós... Só passando aqui pra lembrar mesmo Que vai ter uma nova série Que eu disse que era Minecraft Família, né? Que não vai ter um monte de coisa Vaca, porco, independente se tiver galinha Um monte de coisa Isso tudo Só que depois que eu começar a série, pessoal Eu não vou usar modos Porque quando eu uso modos, nesse vídeo aqui Ele sai toda hora Fica muito legal Então, eu só vou usar modos Pra criar o nosso Minecraft Família Então, depois disso Eu vou tirar o modos E não vou usar mais Beleza, galera? Então, só pra relembrar Nossa série de Minecraft Família Vai começar hoje Nosso primeiro vídeo Vai ser hoje Eu acho que é às meio-dia Vai ser às meio-dia Nosso primeiro vídeo Beleza, galera? Falou, galera Falou Aquele boladão que eu gostei Vocês me ajudam demais Só falando da nova série Minecraft Família Beleza? Falou, galera Nova série Minecraft Falou Tchau